Bom, galerinha, essa é a nova forma do Boruto Vocês vão ver que ela é muito poderosa ao longo desse vídeo, galerinha Então, meu, se você curtiu, por favor, deixa o seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, porque, meu, olha os detalhes, galera Olha essa skin, que coisa mais linda que é, galera Então, meu, se você curtiu essa nova fase, essa nova skin do Boruto Que é a nova Riko do Boruto Deixa o seu like no vídeo agora, galera Porque você vai ver que essa nova forma do Boruto tá muito forte, galera Muito forte mesmo Eu não vou dar esporte, vocês vão ter que ver ao longo do vídeo, tá, meu? Fiquem com o vídeo agora, valeu! Eu preciso falar com o tio Sasuke Ai, meu Deus do céu, meu chakra tá muito, muito, muito baixo Ai, essa luta, essa luta foi muito difícil, meu Deus do céu, aquele Utsugi Parece que cada vez que ele encosta, ele pega mais chakra, meu, não sei Ele é um monstro, ele é um monstro, que droga Se não fosse a Sarada agora, eu teria morrido Eu realmente teria morrido Se a gente não tivesse combinado o meu chudor dela e o meu razinga A gente teria morrido Mas, ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar com o tio Sasuke Tenho que falar com o tio Sasuke, cadê ele? Tio Sasuke! Onde eles voltam? Oi, oi Ah, o que aconteceu? Tio Sasuke Ah, aquele Utsugi Você tá assim, você tá todo... Você tá todo machucado Aquele Utsugi, Tio Sasuke, ele é um monstro Ele é um monstro Como assim? Ele consegue sugar chakra toda vez que ele encosta em você Peraí Você enfrentou ele agora? Eu acabei de enfrentar ele, ele descobriu Que o Iten tá aqui na Terra Ele descobriu o nosso lugar, ele descobriu tudo Ele tá muito bravo comigo Ah, eu sabia disso, eu sabia disso Você sabe como ele é muito poderoso, né? Ah, droga, 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 droga E alguém te ajudou? Alguma coisa do tipo? Uma pessoa me ajudou Na hora que eu ia meio que morrer Uma pessoa me ajudou E quem é essa pessoa? Qual é a única? Não, a única não, mas Uma das únicas do Tihra, as mulheres Se não for a única A Sarada te ajudou? Ela me ajudou Ela falou que sempre tá de olho em mim Ela me ajudou Tio Sasuke, você tem noção disso? Ela me ajudou Então quer dizer que Ela não tá mais, tipo, mal mesmo, então? Não, ela tá meio... Para ali, eu tô ficando tonto É que eu estou pensativo Estou pensativo e preocupado também, né? Ela falou que, tipo assim Ela não se perdoou ainda, sabe? Ela quer voltar pra vila Mas ela ainda não se perdoou Pelo que ela fez Mas que ela sempre tá de olho em mim Sempre tá de olho em você Sempre tá de olho no Saruto Sempre tá de olho na Naomi Então, ela tá bem, Tio Sasuke Ah, entendi Agora é... Ela quis seguir sua jornada Que nem eu, né? É, eu só não sei O que ela tá fazendo no mundo afora, né? Eu tô meio que com medo disso Esperamos que não seja coisa ruim É, e eu tenho uma coisa pra te falar O quê? Meio que sua filha Despertou o Rinnegan, tá? Ela despertou o Rinnegan? É, eu só não sei como ela fez isso Mas ela despertou o Rinnegan Ah... E ela nem falou pra mim Parece que ela tá mudada mesmo Ela consegue fazer o Sidori roxo Ela consegue fazer o Suzano Ela tá muito forte, Tio Sasuke Nem eu imaginei que ela podia ser tão forte É... Realmente, ela é minha herdeira mesmo, hein? É, ela é uma multilha, né? É, isso mesmo Então, Boruto Você viu que você não tinha nenhuma chance contra ele, né? Esse cara, ele é muito poderoso, Tio Sasuke Toda vez que ele encosta em mim Ele... Suga meu chakra, sabe? Então... Eu tô vendo que essa forma aqui De fruto do poder que você selou dentro de mim Ai, ai, não tá sendo o suficiente, Tio Sasuke Talvez seja... Porque eu tenho que fazer uma coisa ainda O quê? Sabe que há muito tempo atrás Eu tive que selar o poder da fruta dentro de você, né? Eu lembro, aham Então... Fala Esse poder que você tá usando agora Não é... Todo poder que você poderia usar, entendeu? É, eu meio que percebi isso Será que se a gente disselar Eu posso a todo o poder? Sim, só que... Você sabe que pode ser uma faca de dois gumes, né? Você fala que eu posso perder a cabeça É, isso mesmo Porque pode juntar com o seu outro chakra E acabar... E que, tipo... Se deixando louco Louco por poder Louco por... Que nem o Kawaki, sabe? Não entendi, mas... Eu acho que é a nossa única chance, Tio Sasuke Porque... Esse poder não tá sendo o suficiente Eu não tô conseguindo fazer quase nada naquele cara Você tem certeza disso? Não, mas eu acho que é a nossa última chance A única chance, Tio Sasuke Então eu vou fazer isso em você, hein? Você prepara? Tá, mas antes disso Eu queria perguntar a você Como você tá em relação a sua fruta do poder? Você conseguiu controlar? Tá tudo tranquilo? Como você tá? Perante a isso Isso é pra te dar um conselho também, né? É bom que você perguntou isso Nem eu, com tantos anos de treinamento Com essa fruta Com o Izuni, né? Depois mesmo agora Ele não querendo mais Mas eu tô treinando sozinho Mesmo tanto tempo Eu não consigo controlar 100% ainda Ainda existe aquela voz dentro de mim Ainda Meu Deus do céu Pode ser que eu fique mal Mas não é possível Tá, tudo bem É assim, Tio Sasuke Eu vou descansar um pouco agora Porque eu tô muito cansado E amanhã cedo Eu vou querer que você faça uma coisa em mim O quê? Você vai usar seu Hina Sharingan com tudo em mim Sério mesmo? Sério Eu tenho que aguentar isso Eu tenho que ficar mais forte Hina Sharingan dourado? Sim Com toda a sua força, Tio Sasuke Tudo bem, então Tá, eu vou descansar um pouco E amanhã cedo a gente vai lá, tá bom? Ok E o Izuni, cadê ele? Ele tá trancado no quarto Escutando música Ai, meu Deus do céu O Saruto não falou com ele ainda? Não Ele disse esses dias Que queria fugir de casa, sabia? Tio Sasuke Põe esse menino de castigo, por favor Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou falar com ele seriamente Daqui a uns dias Vai ver Tio Sasuke, eu tinha que falar com o Saruto, né? E eu acho que ele tá meio bravo comigo Porque eu estraguei a festa de aniversário dele esses dias É, então Mas eu acho que ele vai entender, né? Ele vai entender Eu espero Tá, Tio Sasuke, eu vou lá descansar um pouco, tá bom? É, é bom que você descanse mesmo E cadê a Naomi? Ela tá aqui em casa? Hã? A Naomi Vamos dizer que A Hinata tá cuidando dela, entendeu? Você falou que ia cuidar dos meus filhos Ai, mas é que eu não posso cuidar de dois, né? São muito sapeca os dois Ai, meu Deus A Naomi é uma criança Ela não é sapeca É, são sim Eles destroem tudo Ai, meu Deus do céu Viu? Tá, eu vou descansar Ai, meu Deus do céu Ai, chegou a hora Eu tô meio que com medo disso Sei lá Vai que eu fico do mal Fico do mal mesmo Mas acho que é o único jeito de eu salvar a vila e toda a terra Sabe? Porque aquele cara Ele é mais forte que o Kawaki parece até Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu chegar aqui Tá Tio Sasuke Você tá preparado? Eu estou Aqui Quem que você tá falando? Sou eu Sasuke Ah, mas com quem você tá falando? Não Eu tava falando com você mesmo Eu estava preparando meus olhos Ai, meu Deus do céu Tá Tio Sasuke Se eu ficar do mal Você me promete uma coisa Hum Que você não vai ter piedade de mim Eu juro pra você isso Eu juro Sério Se eu ficar do mal Você não pode ter piedade de mim Você tem que acabar comigo Porque você sabe que eu consigo destruir essa vila inteira Tudo bem Eu vou fazer isso Tá Agora Pai Pode tirar o Shubaku Terceira dentro de mim Vai, Tio Sasuke Conto com você Primeiro eu vou colocar você em um Genjutsu, tá? Ai, meu Deus do céu Tá bom, vai Tudo bem Pera, pra você não sentir tanta dor Pera Genjutsu Isso, muito bem Ok Calma 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 Tô tirando e... Não tá sentindo tanta dor, né? Não, mas... Minha visão tá meio... É isso mesmo Ela vai ficar assim Meio assim Mas calma, já passa Já passou o efeito, já? Já Isso mesmo Ok Agora tá doendo menos, né? Sim Agora Se prepare, hein? Tá Um Dois Três E vai Você tirou o Shobaku Tensei dentro de mim? Tá Eu não tô sentindo muita coisa, por enquanto Parece que não mudou... Acho que não é instantâneo assim, né? Tio Sasuke Então, será que... Será que aconteceu? Porque eu já tirei Ele está aqui na minha mão Esse Shobaku Tensei? Sim Ele é parecido... É, eu sei que ele é parecido muito com uma Gogodama Mas na verdade Ele é aquele material, sabe? Bem comprimido Entendi Tá Eu acho que pra mim Tem, sei lá Ativar Porque acabou de ser tirado Tio Sasuke Sim Usa seu Hina Sharinga em mim Vai, com tudo Com a força máxima Mais uma vez? Sim Pode usar ele Com toda a sua força Então, se prepara, hein? Eu vou usar Tá, vai Você tem certeza? Sim, vai Vai Mais um Vai Mais um Pode usar o Sasuke Ah Você... Ah, então eu não vou ter pena Então Você morreu na minha culpa Usa seu raio Com o Hina Sharingan E o Sasuke Então, é isso mesmo Que eu estou usando Mas parece que ele não identifica você Como inimigo Peraí Eu vou tentar fazer isso mesmo Que é direto pra você Boa, Sasuke Tá aguentando? Ah, sim, mas... Agora eu vou concentrar Esse poder com o Hina Sharingan Hina Sharingan Dourado O meu somago Tá queimando Tá queimando Vai Isso Parece que tá saindo Desde você Alguma coisa Ah, esse poder Alguma coisa Tá saindo Desde você Essa energia Tá ficando maligna Você... Você... Você está bem Boruto Ah, não, 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 não Sou eu, Tio Sasuke Tô brincando Nossa, eu pensei que não era Ah, ainda bem Tio Sasuke Parece que os meus dois chakras juntaram Olha isso Eu voltei a ser azul Olha isso Sim Você é um azul luto de novo Que azul luto que é, Tio Sasuke É, sim, olha Azul Parece que o meu chakras Era branco E o meu chakras Se juntaram E ficou essa cor Meio que é um azul Um mais claro Não sei Mas meu Deus Tio Sasuke Tio Sasuke Tendo sentir esse chakras Dentro de mim Olha isso Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tava sentindo com o meu hino Sharinga dourado Tá muito poderoso mesmo Meu Deus Eu não sei as coisas que essa nova forma pode fazer Mas uma das coisas que eu sei que eu posso fazer Tá na minha mente Já, Tio Sasuke O quê? Já que eu não consigo derrotar aquele cara da Otsugis Essa nova forma meio que vem com um selamento, Tio Sasuke Selamento? Como assim? Ai, meio que esse jutsu chama selamento divino Selamento divino? Eu tô achando que isso é papo furado, hein Seu Tá, fica meio longe, Tio Sasuke Vai que eu te sele Tá, vai Você sabe que a família Uzumaki é conhecida por bagulho de selamento, Tio Sasuke De jutsu de selamento Sim Esse digamos que é um dos jutsus mais difíceis de ser aprendido E essa forma meio que me ensinou isso do lado, Tio Sasuke Essa forma me veio com isso Uhum Olha isso, Tio Sasuke Deixa eu ver Tá preparado? Uhum Selamento divino! Caramba! Ah, ah, ah O que que você fez? Me tira daqui Ah Dispensar! Ah Ah Caramba! O que que você fez? Você viu isso, Tio Sasuke? Você viu? E olha essas estrelas, Tio Sasuke Olha isso Esse símbolo Olha isso Sim, sim, sim Ah Não, 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 não Não, não Ah Quase Eu vou poder ser lá qualquer inimigo, Tio Sasuke Qualquer inimigo Muito poderoso eles Olha isso Eu tô vendo que eles têm, parecem os cinco elementos, olha só Sim Tio Sasuke Com isso eu posso fazer muita coisa Então com isso eu vou conseguir selar aquele Otsugi É uma boa, hein Uma boa Muito bom, muito bom Eu não tô acreditando nisso A gente conseguiu, Tio Sasuke A gente conseguiu Ah, eu voltei a ser azul Tô me sentindo muito mais forte Ah, que legal Meu Deus do céu Eu sinto um chakra gigante vindo de você Dá até uma pressão no ar Meu Deus do céu Tio Sasuke O que será que eu posso fazer com isso? Vamos começar a testar então o que eu posso fazer com isso? Vamos, 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 vamos Tá Vamos então Tio Sasuke Tio Sasuke